Adam Toys mandou 10zão aqui no Superchat Um beijo, Adam, muito obrigado Ele diz aqui, tio, já tenho carro Mas preciso de uma motinha pra rodar pequenos trajetos Dentro da cidade Aconselho a pegar uma usada na faixa de 5 mil Ou dou entrada De 5 mil e pego uma Fazer 250 de 2014 Cara, ó Pega o 5 mil, guarda, aplica Aplica esse dinheiro, não compre nada com 5 mil Você vai achar a moto bosta com 5 mil, cara 5 mil reais você não acha nada Aí das duas Pega 5 mil, você pode Juntar mais um pouco, dar de entrada Nessa moto nova Pior que essa moto nova tá 15 Você pode dar de entrada Numa Pop 110i, uma motinha Pequenininha, você pode dar de entrada Numa Elite Da Honda Não 5 mil, tá? 5 mil não dá não Mas pelo menos você juntar aí Mais uns 2 Mais uns 3 mil reais, tá? 8 mil reais, você dá metade, 50% Aí você pode pegar essa Fluor 125 da Yamaha Essa scooter nova que tem a ABS Que tá boa Você pode pegar uma Honda Elite Você pode pegar uma Linde 125 da JTZ Da Hauju Tá? Você pode pegar uma Pop 110i São motinhas, são motos pequenininhas São motos muito econômicas Então você junta mais 3 mil reais Aí você dá metade Mas não financie moto usada, cara Porque os juros é pior do que de uma moto zero Entendeu? Os juros de moto usada É pior do que de moto zero quilômetros Aí por que, tio Chico, que os juros de uma moto usada É maior do que os juros de uma moto zero? Porque pro banco Que vai te emprestar esse dinheiro O risco é maior dessa moto Quebrar, dar problema E de você simplesmente deixar de pagar Porque a moto quebrou Porque a moto já é usada A moto já tem Pode ter problemas Então, diferente de uma moto zero Que o banco deduz que não vai dar problema com você Entendeu? Então, é risco O banco, quando ele empresta dinheiro Ele calcula riscos De você não pagar Então, por isso que o nosso crédito é tão caro Porque tem isso também São os riscos pro banco Então, no caso de um veículo usado Qualquer veículo, tá, galera? Carro, moto, caminhão Comprou usado, vai financiar Os juros é pior do que de um zero quilômetro Por isso que, às vezes, vocês me ouvem falar Cara, não pega usada pra financiar Ou você paga a vista Ou divide no cartão Até uma usada Você pergunta pro cara Você divide no cartão Ou se qualquer um tem Mercado Pago Mercado Livre, não sei o que Nubank Sei lá Não sei nem se Nubank tem isso Mas, enfim PagSeguro Tem tudo É mercado pago PagSeguro Dá pra dividir no cartão Então, às vezes, o cabra divide O juros é menor Mas, financiar uma moto usada Os juros é pocando É lascando no peão Tá? Minha opinião Nesse caso Você quer uma motinha Tem 5 mil Galera Hoje, 5 mil Você só compra a moto velha E moto caindo aos pedaços Se você comprou uma moto com 5 mil Parabéns Você é uma exceção Comprou por 5 mil uma moto boa Você é uma exceção Mas, com 5 mil Eu, o que eu faria hoje? Pô, tio Chico Tá precisando comprar uma moto Pequena De 125 cilindradas Tem 5 mil reais na mão Eu, hoje, faria o que? Eu guardaria esse dinheiro Guardaria não Aplicaria esse dinheiro Juntaria pelo menos Mais 3 ou mais 5 mil reais Pra ter pelo menos uns 10 mil E daria de entrada Numa Flu 125 hoje Que ela tá na faixa dos 15 mil Acabou de ser lançada pela Yamaha E é uma boa opção Discuta Porque ela é ABS E é 125 E ela tá bem atualizada Eu gostei bastante E deve ser econômica pro baralho, velho Deve ser massa E deve ser mais confortável Deve ser não É mais confortável que uma Pop 110i Então eu pegaria Juntaria Ah, mas demora demais Pô, velho O problema do brasileiro é esse Porque o cara quer tudo pra ontem Eu vou juntar mais 5 mil Pra ter 10 E dou entrada Num financiamento Com mais da metade Ou então Dou uma entrada de 10 mil E divido o resto no cartão No caso Eu dividiria 5 mil no cartão Tá bom? Aí depende de quanto É que você pode juntar Mas a minha opção é essa Eu faria isso Eu tô dando a minha experiência Cada um faz o que quer É a minha experiência É a minha sugestão Pega esse 5 mil Aplica Guarda Paciência Ah, mas vai aumentar a moto Pô, velho Aumentou Você vai Espera mais um pouco Tem gente que não concorda comigo Que acha Ah, por quê? Por quê? Por quê? Porque tem que comprar agora Eu preciso agora É por isso que o brasileiro Tá na zerda Porque é apressado É afobado Acha que Porque é preciso Porque senão eu vou morrer de fome Cara Você vai se lascar se você entrar no financiamento Pegando a moto velha usada E pagando juros abusivo Porque a moto vai quebrar E aí? Você vai pegar a moto 2014 Dando exemplo aí Do querido Adam Vai pegar a moto 2014 Você vai ter que trocar pneu Vai ter que fazer revisão Só comprando a moto, tá? Só no ato de comprar Você vai ter que fazer uma revisão na moto Isso aí É lei Tá? Você vai comprar uma moto 2014 Sem levar pra uma revisão Revisão No Por baixo aí Eu vou botar um valor bem chulé Melhor de revisão 200 conto a mão de obra Você vai ter que trocar Óleo Pastilha de freio E eu não vou deduzir Que o cara vai lhe entregar a moto Com pastilha de freio Ok, tá? Óleo Fluidos, né? Vai ter que trocar fluidos Filtro de ar Filtro de óleo Pastilha de freio E a mão de obra do mecânico De 200 conto No mínimo Quanto é que vai ficar isso aqui? No mínimo Num total aí 500 conto Eu tô fazendo muito por baixo Tá, galera? 500 conto aí Só nessa brincadeira Tá? Aí você já vai pagar A documentação Tudo mais Os 5 mil Que você vai dar de entrada Cara, isso vai ficar uma loucura Fora a prestação Que você vai pagar Vai ficar alto o valor Não vale a pena E às vezes você vai pegar Uma moto 2014 Porque o pneu tá todo lascado Você vai ter que trocar pneu também Aí, vamos lá Eu não tô fazendo política De só comprar moto zero Mas Se ele tivesse mais dinheiro Por exemplo Se você tivesse Adam Pra comprar uma 2014 Se você tivesse 15 mil reais Pô Se você tivesse 15 mil reais Você pegaria uma Fazer 250 2014 Você pegaria aí Uns 15 mil Talvez um pouco menos Você conseguiria até pegar Tá? Aí você paga a vista Show de bola Mas no caso Você tá precisando de uma moto Mais econômica Tá? Eu iria E você falou Pop 110 zero Eu iria de Fluo, cara Fluo 125 Eu sei que é mais cara Em torno de 3 4, 3 mil reais Mais cara Porque hoje Pop 110 E tá sendo vendido a 11 mil Quase 12 Em alguns lugares Tá? Não tá mais 10 Então eu iria Então eu iria numa Fluo 125 E aí Eu juntaria mais dinheiro Tá? Pra pegar Uma moto mais nova Entendeu? Pegaria E aí você acaba Ele complementou aqui Deixa eu só ver aqui A complementação dele Muito obrigado pela opinião Tio Chico estava tentando ir Na Pop 110 e zero Mas como o valor é semelhante A Fazer 250 2014 aqui na região Fiquei em dúvida Pop 110 Ou estica e vou pra Fluo Abração Então Ótimo Você tem complementado, Adam Obrigado pelos 10 anos Que você mandou Eu iria na Fluo, cara A Fluo tá legal Tá com ABS A moto mais conectada Com a realidade Tá com LED É mais econômica Não É mais confortável Que a Pop Eu iria de Fluo, cara É um pouquinho mais caro? É Mas eu juntaria esses 5 mil Aplicaria esses 5 Teria um pouco mais de paciência Juntaria mais 5 mil Eu sei que não é fácil Mas aí você vai aplicando, cara Vai juntando Dá os 5 mil de entrada Divide o resto no cartão Pô, Tio Chico Eu não tenho esse valor no cartão Aí você financia Mas quem sabe até lá Quando você juntar A taxa de juros Já não caiu um pouquinho Pode ter até aumentado Mas, cara O que eu não acho legal É você Na louca Pegar 5 mil E entrar no financiamento De uma moto usada A taxa de juros De veículos usados É extorsiva Então, pra todo mundo Que tá assistindo Que tem pouca grana Hoje 5 mil é pouca grana Pra você dar de entrada Eu sugiro juntar mais Aplicar e juntar mais Para os apressados de plantão Os caras que acham Que a vida é curta Esse cara não sabe de nada Ele tá falando isso Porque ele tem moto Eu já não tive moto Também no período da minha vida E eu também contava Uma moedinha antes Então, eu sei muito bem O que eu estou falando Eu vivi isso Aí cada um segue E faz o que quiser Cada cabeça é um mundo Mas eu tô dando As minhas experiências Pelo fato de eu ser Mais experiente Até quebrar da cara Eu já fiz tudo Quanto é zerda Já comprei veículos Sem entrada Quebrei a cara Já fiz financiamento Já quebrei a cara Já fiz consórcio Quebrei a cara Então, são vivências Que eu tive E eu tô tentando Passar aqui pra vocês Pra vocês não caírem Nas mesmas arapucas Que eu caí Mas cada um faz o que quer Entendeu? Então, Adam Tenta juntar uma grana Aplica esse dinheiro Vai juntando Pra você ter No mínimo 50% de entrada Pra pegar um veículo zero Um beijo Ou, quem sabe Se você juntar aí Pra dar vista No veículo usado E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro